Imagina aquele look básico, todo mundo tem. Às vezes você tá numa correria, não tá tendo muito tempo de pensar naquela produção ou mesmo numa viagem que você não quer levar muitas peças. Você coloca teu look básico e vai mudando esse acessório. Oi, gente! Eu sou a Lu Marinho e o vídeo hoje é sobre um acessório que eu amo. Ele é versátil, ele dá um charmezinho e quando você precisa, ele te aquece. É a E-Sharp ou Scarf? Hoje a gente vai te ensinar três formas de usar a E-Sharp. Eu gosto, eu invento várias formas, eu acho que é bacana, você até exerce um pouquinho sua criatividade e também fica diferente. Então esse primeiro aqui que eu vou te ensinar, ele é um básico. Você vai, pega a E-Sharp, dobra ao meio, numa ponta você vai ter as pontinhas da E-Sharp e no outro vai ficar meio que um laço. Você coloca no pescoço, pega as pontas, enfia nesse pedacinho aqui do outro lado. Pronto! Coloca pro lado, coloca pra frente, abre um pouquinho se você quiser. Se ela for comprida e você tiver com um casaco, tiver muito frio, você pode abrir que daí essa parte da frente do seu corpo fica bem aquecida. Enfim, aí você vai adaptar isso pra tua realidade. Uma outra forma que eu acho bem charmosa e que assim, você aquece bastante a área do pescoço é você pegar essas duas pontas daqui, você dá um nó nessas duas pontas. Você vai ter um anel, vai. Aí você coloca esse anel no seu pescoço, como se você estivesse vestindo mesmo e dá uma outra volta, como se você coloca aquele colar de pérola, sabe? Que tem um montão de volta. Aí você vai ajustar isso no seu pescoço. É assim como se fosse uma gola, sabe? Na sua roupa. Pra quem sente frio, assim, bem aqui em cima, isso é bem bacana, resolve muito e fica charmoso, né? Eu adoro. Uma outra forma que a gente pode usar essa echarpe é uma forma, assim, a princípio ela é convencional. Você pega a echarpe, coloca, joga as pontas pra trás, cruza e pega as pontas aqui novamente pra frente. Você vai ter um anel com duas pontas. Uma das pontas você passa por esse anel, né? Ela vai ficar mais pra dentro. A outra você também passa por esse anel. E aí essas duas pontas que vão estar bem menores, você dá um nó. Então você gira aquela estrutura toda no seu pescoço e aí o que vai acontecer? Você vai ter a echarpe como uma gola, como é do outro exemplo, só que vai ter essas duas pontinhas aqui menores e o trabalho no seu pescoço aqui da gola vai ser um trabalho meio que trançado. Então, assim, é um detalhe, é um nuance, mas faz diferença. Eu acho que dependendo da roupa, um estilo ou outro vai melhor. Você que vai, né, sacar isso dependendo do seu decote. E, gente, fica na cabeça, assim, que a echarpe, às vezes você pensa assim, é acessório de inverno? Não, não é. Esse é de linho, é uma gaze. Você pode estar no verão e aí, tá um calor e tal, você entra naquele restaurante, naquele shopping? É brincadeira, né? A gente morre de frio porque tá de alcinha. Então, leva sua echarpe de gaze, coloca no seu ombro, sai glamurosa e seja feliz.